Olá, boa noite. No mês dedicado à segurança do trabalho, o Panorama faz uma análise dos riscos na atividade profissional. Vamos discutir medidas para diminuir acidentes e as responsabilidades de patrões e empregados na construção de um ambiente de trabalho seguro. Veja também, Operação Força Total leva centenas de policiais para o combate ao crime nas ruas da capital. Palácio Piratini anuncia mudanças no secretariado. Cinco pessoas morrem em incêndio na Penitenciária Estadual de Rio Grande. E ainda, a goleada do Grêmio sobre o Monagas da Venezuela pela Libertadores. Uma nova fase da Operação Avante vai reforçar o combate ao roubo de veículos e pedestres, tráfico e outros crimes na capital, região metropolitana e Serra Gaúcha. Aqui em Porto Alegre, centenas de policiais foram às ruas nesta quinta-feira em vários pontos da cidade. Mais polícia na rua é igual a cidadãos mais tranquilos. O pedestre, assim, o cidadão, quando ele já vê a brigada, ele acaba se sentindo mais seguro já. Ou nem tanto. A gente ultimamente está totalmente zerada de segurança. A Polícia Militar Gaúcha deu início nesta quinta-feira a mais uma fase da Operação Avante, denominada Força Total. Ela ocorre nos municípios da região metropolitana e da Serra e contará com um reforço de 120 viaturas e 580 policiais. Desde o início, em janeiro de 2016, cerca de 350 atuam diariamente em ações envolvendo a operação. O objetivo agora é aumentar a visibilidade das ações da polícia e diminuir os índices de criminalidade. A data de lançamento da nova fase da operação não foi uma escolha aleatória. Segundo o comando de policiamento da capital, a quinta-feira é o dia da semana com o maior número de ocorrências. Nessa nova etapa, as atenções estarão voltadas para os dois tipos de crime que mais tiram o sossego do morador de Porto Alegre. O roubo a pedestres e o roubo de veículos. Segundo a PM, o crime de roubo a veículos reduziu 6% no último ano. Já no roubo a pedestre, a redução foi maior, de 24%. Apesar dos números promissores, o comando de policiamento da capital se mostra preocupado com a situação. Hoje, o principal objeto de desejo do meliante no roubo a pedestres é o celular. Porque ele hoje se tornou um objeto, uma moeda corrente, no mercado paralelo. E o roubo de carro, que é a nossa preocupação em função, muitas vezes, de que a vítima reage e pode ser atingida por um disparo de arma de fogo, ou um objeto pérfuro contundente, uma faca ou qualquer outra circunstância, e vira óbito, né? Transformando o delito contra o patrimônio, contra a pessoa, um latrocínio que é um crime devastador. As ações envolvendo a nova etapa devem ocorrer uma vez na semana, em dias aleatórios. A operação avante é baseada em informações da inteligência da polícia militar e de outros órgãos de segurança. É por meio delas que barreiras como esta, na zona norte da capital, tornam o trabalho da polícia mais efetivo. A gente tem um sistema, a gente deixa um policial militar, numa situação discreta, já selecionando previamente na via. Então, ele faz a cifragem dos veículos que vão separados e os veículos que não vão separados. Sempre com o objetivo de diminuir o máximo o transtorno para o cidadão que está circulando na via. Cinco pessoas morreram e outras sete ficaram feridas durante um incêndio na penitenciária estadual de Rio Grande. A suspeita é de incêndio criminoso. O fogo começou na madrugada no pavilhão do albergue, onde ficam os presos do regime semiaberto. A perícia constatou que o incêndio começou na rede elétrica e teria sido provocado de forma intencional. Os apenados teriam auxiliado os agentes no momento da ocorrência para evacuar o prédio. Cinco deles morreram em um banheiro ao tentar fugir das chamas e da fumaça. Dos sete feridos, um é agente da SUSEP. Todos foram levados para a Santa Casa de Rio Grande com queimaduras ou problemas respiratórios. A justiça concedeu saída temporária de sete dias para presos que tinham o direito. A penitenciária de Rio Grande tem 404 vagas, mas abriga 909 detentos no momento. Uma investigação foi aberta pela SUSEP para apurar o caso. Nós estamos no Abril Verde, um mês dedicado à segurança do trabalho. Acidentes envolvendo exercício de atividade profissional podem causar danos irreversíveis e geram uma conta bilionária para o sistema de saúde. Nos últimos cinco anos, o INSS pagou mais de 1 bilhão e 330 milhões de reais por conta de afastamentos do trabalho no Rio Grande do Sul. As comunicações de acidentes entre 2012 e 2017 foram superiores a 90 mil. O setor com o maior número de casos é o hospitalar. Para o vice-presidente do Sinti Saúde, boa parte dos acidentes acontece pela sobrecarga de trabalho, para complementar a renda e pela falta de estrutura com grande demanda. Imagina uma emergência onde cabem 44 pessoas, pacientes. Hoje, em qualquer emergência da região metropolitana de Porto Alegre, você vai ter em torno de onde cabem 44, 124, 190 pacientes. E o dimensionamento de quadro é dado pela quantidade de leitos disponíveis. Então, eu tenho um técnico de enfermagem para atender 44 leitos, não 194. Então, isso acarreta riscos com perfurocortantes, com seringas, traz o risco emocional também, porque é uma carga emocional muito grande. Combinando o grau de risco ao número de funcionários, as empresas são obrigadas ou não pela legislação de terem técnicos ou engenheiros de segurança. O Cláudio é professor no curso técnico do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ali, no próprio prédio, ele mostra iniciativas de prevenção, como barras para evitar a aproximação à parede de vidro, piso tátil de acessibilidade e segurança, chuveiro de emergência na sala de química. Mas em um prédio tombado, dificuldades estruturais de carga elétrica ou hidráulica, por exemplo, podem ser riscos. No entanto, fatores de infraestrutura e manutenção providos pela empresa têm o mesmo peso que a cultura de segurança e questões emocionais dos funcionários. Um ambiente seguro pode proporcionar um acidente, sim, se eu não tiver um ser humano preparado para estar nele, interagindo com as máquinas e com a produção. Por outro lado, um trabalhador extremamente qualificado, num ambiente inseguro e ele não tem uma cultura da segurança, ele pode ser vitimizado por esse ambiente. Então, as duas parcelas são muito importantes na composição desse fator. Eu estou realizando aquelas questões preventivas, muitas vezes já previstas nos manuais, nos fabricantes, eu vou estar saindo daquela faixa de risco mais eminente do equipamento, tornando o ambiente mais seguro, proporcionando ao trabalhador uma máquina, um equipamento dentro dos padrões de segurança que o próprio fabricante já teve a obrigação de oferecer. Bom, para falar mais sobre os acidentes no trabalho e prevenção, recebemos aqui o procurador do Ministério Público do Trabalho do Estado, Rogério Fleishman. Muito boa noite. Boa noite. Bom, como nós vimos aí na reportagem, a respeito das causas, né, dos episódios que têm como vítimas os trabalhadores. Vamos falar um pouquinho delas, então. Bom, nós temos, para falar das causas, nós recorremos sempre à estatística oficial, que é uma estatística baseada nas comunicações de acidentes do trabalho que são emitidas pelas empresas. Aí nós já temos um problema, as empresas nem todas emitem a comunicação. Se formos pegar a estatística oficial, nós temos que os hospitais são os que mais causam acidentes e adoecimentos. Mas a nossa experiência é diferente dessa. Nós temos muitos acidentes na construção civil, por exemplo. Nós temos muitos acidentes de motoristas com carga, por exemplo. Enfim, é um número grande de acidentes que acontecem que não estão nas estatísticas. É importante dizer isso porque nós agora, a propósito do Abril Verde, estamos lançando um diagnóstico inédito em relação a acidentes do trabalho com morte no Rio Grande do Sul. E no dia 26 vai acontecer um evento relativo a isso no Largo Leme Pérez. E ali nós vamos mostrar, os números estão sendo fechados, mas nós vamos mostrar que existe uma grande defasagem entre o que está sendo demonstrado na estatística e aquilo que realmente está acontecendo. Certo, a gente também viu ali dos fatores que dependem do empregador e dos que dependem dos funcionários, né? É 50% para cada, é isso mesmo? É, podemos dizer isso, mas o importante é salientar que a gente viveu, a partir do momento em que se começou a fiscalizar e se começou a tomar consciência do problema, se viveu um fenômeno que a gente costuma chamar de EPI-zação. Significa que se imaginou que toda a solução para os problemas seria encher o trabalhador de EPIs, né? Capacete, bota, luva, etc. Isso não é a forma correta de solucionar, o EPI pode ser uma solução, mas o que soluciona de verdade é a análise de risco. Se a gente for pensar, deixar uma frase só de como fazer a prevenção na área de saúde e segurança é a empresa necessariamente deve analisar os riscos presentes na atividade e a partir dessa análise fazer um cronograma, fazer uma projeção para a prevenção. Por exemplo, se na construção civil, se nós temos os riscos de choque elétrico, nós temos os riscos de queda em altura, a empresa deve usar todos os mecanismos para fazer a prevenção no que respeita a queda em altura e choque elétrico, por exemplo. Não adianta colocar um capacete no trabalhador e ele cair de uma altura de 50 metros, não vai resolver. Certo, e é isso que a campanha do Ministério tem como foco, né? Tem como foco isso, esse evento no dia 26 vai ser muito importante porque vai levar vários profissionais para discutir esses temas, o diagnóstico vai ser apresentado e nós vamos, estamos chamando a atenção da população para esses dados, para essas estatísticas que são, por exemplo, se a gente tomar só os óbitos no Rio Grande do Sul em 2016, o número é muito maior do que os óbitos por latrocínio, por exemplo. Pois é, para encerrar, vamos falar desses números então? É, nós estamos finalizando os números, né? Não temos ainda o diagnóstico completo, mas a preliminar de análise é assustadora. Se sabe então que houve um aumento. Houve um aumento, há uma defasagem muito grande entre a estatística oficial e aquilo que se verificou nesse diagnóstico que se fez, que ele é baseado não só na estatística oficial, mas, por exemplo, nas notificações feitas pelo sistema de saúde, pelos boletins de ocorrência da Polícia Civil, enfim, nós buscamos outras fontes para poder consolidar essa estatística. Perfeito. O nosso tempo encerrou, mas tem algum site ou algum telefone que o pessoal quiser ligar, então, qual é? Pois não, no Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul, é www.prt4.mpt.mp.br. Perfeito. Ali tem todas as informações também. Tem todas as informações. Denúncias também podem ser feitas. Também, o link coleta de denúncias nesse site, pode acessar ali que é bem fácil de fazer a denúncia. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E depois do intervalo, veja como a tecnologia está afetando o mercado de trabalho. E ainda hoje, Grêmio goleia Monagas e fica mais perto da próxima fase da Libertadores. E como o panorama de hoje destaca a segurança do trabalho, o quadro Mundo Digital fala justamente sobre os impactos das tecnologias neste meio. Nós vamos conversar com o fundador do projeto Black Ship Project, o João Ramos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Bom, falando sobre as transformações tecnológicas e digitais, como é que tu vê que elas têm impactado os modelos mais tradicionais? Diretamente, quando a gente começa a pensar que a gente vive um momento onde tecnologias começam a substituir mão de obra de pessoas na área onde os trabalhos poderiam ser naturalmente automatizados, linhas de fábrica, linhas de produção, uma série de coisas. Mas também, quando a tecnologia começa a substituir o homem no que diz respeito a atividades mais intelectualizadas, a gente percebe que sim, a tecnologia vai ter e já está tendo, na verdade, um impacto muito grande em relação a praticamente todos os segmentos, todas as indústrias, todas as áreas de atuação. A gente não está falando mais só, por exemplo, de uma substituição de mão de obra somente em linhas de produção onde o trabalho era automatizado. A gente está falando de uma substituição, de fato, também de tecnologias por pessoas que desenvolveram projetos e trabalhos intelectuais. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, hoje, tecnologias de inteligência artificial que já produzem textos, que já conseguem fazer leituras sobre reações humanas, leituras faciais, inteligência artificial que, de certa forma, consegue estabelecer diálogos e conversas com pessoas a partir de banco de dados, de aprendizado de máquina, de uma série de coisas. A gente começa a entender que esse tipo de situação vai ser cada vez mais comum em todas as áreas de atuação mesmo. O Black Chip, ele se propõe justamente a isso, a entender, de certa forma, essas tecnologias, mas, mais do que entender, a tecnologia em si é o impacto que ela vai ter na composição da sociedade daqui para frente. Certo. E o que é mais valorizado, na tua opinião, principalmente no meio profissional, porque a gente fica sem saber se são mais as habilidades, agora mais voltadas para a técnica, para a tecnologia, e a parte humana, como é que fica também no meio disso tudo? Sim, por contradição até, cada vez mais a criatividade, a empatia, a capacidade de criar conexões diferenciadas vai ser mais realçada, mais necessária. Primeiro porque ainda são características muito, particularmente, humanas, né? Ou seja, tu ter empatia, tu te colocar no lugar do outro, a máquina nenhuma, talvez ainda vá conseguir um dia ter. O que elas vão conseguir fazer é talvez emular essa situação, né? Elas não vão sentir empatia. Provavelmente elas vão emular a possibilidade de ter empatia. Então, assim, ainda existem diferenciais e provavelmente vão continuar existindo entre máquina e homem. Então, é de suma importância e cada vez mais as pessoas, ao mesmo tempo que tenham consciência que empregos vão se insumir, mas novos vão surgir, que existe uma necessidade cada vez maior de empregar essas habilidades que são ainda inerentemente humanas, como as que a gente comentou, empatia, criatividade, capacidade de resolver problemas de uma maneira diferente. Enfim, isso ainda é muito inerente ao ser humano, né? Então, essa capacidade, essa vantagem competitiva que a gente tem ainda vai ser cada vez mais valorizada pelo mercado de trabalho. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando. Para terminar aqui, vamos chamar para o evento, é After Now, né? After Now vai acontecer agora no dia 10 de abril, no PRX, lá no Iguatemi, com o Peter Cromson, que é um futurista, um dos maiores do mundo, um cara muito reconhecido, do Instituto For Future Studies da Dinamarca, de Copenhagen. E ele vai vir justamente para falar sobre isso, os impactos que a tecnologia vai ter cada vez mais no mercado de trabalho. Uma oportunidade bem legal aí para o público participar. Para comprar, www.fternal.com.br. Os ingressos ainda estão disponíveis. Perfeito. E é ali no shopping em Iguatemi, né? Iguatemi mesmo, em Porto Alegre. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Sucesso no evento. Obrigado. Um despacho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, autorizou o juiz Sérgio Moro a pedir a prisão do ex-presidente Lula. A medida do TRF-4 foi tomada após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou o habeas corpus preventivo ao ex-presidente. O magistrado de Curitiba já determinou a prisão de Lula, que tem até amanhã para se apresentar à Polícia Federal. E o Palácio Piratini anunciou hoje mudanças no primeiro escalão do Executivo Gaúcho. Confira outras notícias também no Resumo do Dia. O governador José Ivo Sartori anunciou a troca de comando em sete secretarias, onde os titulares estão saindo para concorrer nas eleições de outubro. Entre as pastas que mudam de chefia estão a Casa Civil, Comunicação, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Fazenda e Obras. Publicado no Diário Oficial do Estado, decreto que encerra as atividades na Fundação de Economia e Estatística. A FE teve a extinção aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2016. Com o decreto, todo o patrimônio da instituição passa ao Departamento de Economia e Estatística, subordinado à Secretaria do Planejamento. Os servidores da Fundação, com estabilidade reconhecida pela Procuradoria-Geral do Estado ou garantida por liminar da Justiça, serão realocados. A demolição do ginásio da Brigada Militar em Porto Alegre deve ser concluída em dois meses. O prédio foi parcialmente destruído por um temporal no ano passado. Os trabalhos, que deveriam ter começado em janeiro, atrasaram devido a entraves burocráticos para a contratação da empresa responsável. A Prefeitura e o Conselho Regional de Engenharia já notificaram o governo estadual sobre o perigo de novo desabamento. E o TVE Repórter de hoje exibe a primeira parte de uma grande reportagem sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul. Historicamente, os gastos são maiores do que a receita no Rio Grande do Sul. Dos últimos 48 anos, somente 7 empataram ou tiveram superávit. E por questões bem pontuais. Esta pólice aqui foi emitida pelo Estado do Rio Grande do Sul em 1890. O valor? 100 mil réis. Como estas, são várias em amostra aqui na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. E isso demonstra como o nosso Estado há muito tempo toma dinheiro emprestado. E o TVE Repórter vai ao ar logo mais, às 10h15, não perca. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda a goleada do Grêmio sobre o Monagas pela Libertadores da América daqui a pouco. O tempo vai ficar firme na maior parte do Estado nesta sexta-feira. O sol predomina e chove apenas em uma pequena região. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então. Porque o sol brilha forte com presença de poucas nuvens em quase todas as regiões do Estado. Ainda há previsão de instabilidade apenas na região sul, onde as nuvens aumentam no decorrer do período e chove a partir da tarde. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Erechinho, dia começa com 14 e as marcas chegam aos 27. Em Pelotas, friozinho de 13 graus pela manhã e máxima de 26. Vamos falar, então, de Libertadores da América. O Grêmio jogou nesta noite e na noite passada contra o Monagas da Venezuela, precisando vencer para encostar no Serro Portenho, líder do Grupo 1. A vitória veio no segundo tempo e de maneira maiúscula. Confira aí os gols. No primeiro tempo, a equipe tricolor tentou criar chances, mas esbarrou na marcação dos venezuelanos, que impediam a penetração dos atacantes na área. Mas, no segundo tempo, logo cedo, o gol surgiu. Everton cruzou pela esquerda e Jael, de peixinho, concluiu para o fundo das redes. 1 a 0, Grêmio. Pouco tempo depois, Maicon arriscou de fora da área. O goleiro deu rebote e Everton concluiu. 2 a 0, tricolor. A 10 minutos do fim, Luan recebeu dentro da área e chutou colocado no canto direito do goleiro. 3 a 0 e festa na arena. E ainda teria tempo para mais um gol. Cruzamento na área, Alisson escora de cabeça e Cícero, também de cabeça, faz o quarto do Grêmio. Final de jogo, 4 a 0 para o tricolor, que volta a jogar pelo torneio em 17 de abril. A partida será contra o Serro Portenho, em Assunção, no Paraguai, e pode ser decisiva para o Grêmio assumir a liderança do grupo. Começa amanhã a terceira edição da Virada Sustentável em Porto Alegre. Neste ano, o tema principal do evento é educação e desafios da sustentabilidade. E mesmo antes da programação oficial, uma série de atividades levou crianças e adolescentes à oportunidade de brincar e interagir com a arte. Dia de formar uma banda, viver um personagem e de não deixar a peteca cair. Ou melhor, a bola. Trocadilhos à parte, a rotina da criançada dessa escola, na zona norte da capital, foi da água para o vinho. É mais jogar futebol, brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega, ou brincar na pracinha, ou as goleiras ficam conversando no recreio. E é com a ajuda desta Kombi modificada que a magia acontece. A Kombi é uma espécie de museu itinerante. Um projeto que tem como objetivo proporcionar a crianças e adolescentes o acesso às artes e à cultura. Eu sempre achei muito importante esse conceito das artes integradas. Misturar as artes. É livro, é literatura, é arte, é quadro, é botar arte na rua. Reviver brincadeiras que caíram no esquecimento também é um pouquinho do que move os idealizadores. É maravilhoso também quando a gente faz esse trabalho junto com as famílias. Porque aí o pai diz, eu brincava de perna de pau, aí ele se inspira de fazer umas pernas de pau para as crianças brincarem em casa. Mergulhar na Kombi é mais do que apenas brincar, é realizar sonhos e seguir o coração. O meu sonho é desenhar. E eu não sei quando eu crescer, eu vou ser artista, professora, tudo faz parte de mim e eu não tenho escolha. Então eu vou seguir o meu sonho. A chegada da Kombi faz parte da virada sustentável, que começa na próxima sexta-feira e segue até domingo em Porto Alegre. O evento aborda temas como redução das desigualdades, paz e justiça. As atividades são inspiradas nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Além das brincadeiras, essa edição contou com um bate-papo com os artistas plásticos Clara Pechansky e Brito Velho. Eu tenho uma ligação com as crianças muito forte. Então isso faz acho que uns 12, 14 anos que eu venho fazendo isso e acho uma coisa muito importante porque eles me passam coisas muito interessantes. Alguns até, às vezes, criam em cima do meu trabalho coisas que eu nunca tinha pensado. É uma alimentação para o artista e é uma fonte de informação e de cultura para as crianças. São deles as obras que trouxeram mais cor para a tarde da criançada. Combina com cultura? Combina, combina! Combina com ação? Combina, combina! Combina comigo, combina contigo, combina com todos nós! A partir desta sexta-feira, a capital gaúcha também recebe a 11ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Agora à noite, ocorre a abertura oficial e amanhã já começam as visitações. Sob o tema O Triângulo do Atlântico, as obras das mostras ultrapassam fronteiras e trazem as relações políticas, econômicas e culturais entre a Europa, África e América. Com a participação de artistas de todas essas regiões, os curadores guiaram pela manhã uma visita aos espaços expositivos da Bienal. Essa Bienal, diferente das outras, que a gente pensa a Bienal do Mercosul, então a gente vai falar sobre o Mercosul. Eu acho que a partir da nona já começou a ter uma abertura, né? Eles começaram a trabalhar com artistas dos Estados Unidos e da Europa. E essa entende que para a gente falar do Mercosul, a gente precisa cruzar esse Atlântico. São 40 educadoras que com muito cuidado prepararam material bastante sofisticado sobre todas as obras, então isso vai facilitar muito, digamos, a compreensão. As exposições ficam em cartaz até o dia 3 de julho. A expectativa é de que 500 mil pessoas passem pela cerca de 160 obras de 70 artistas e coletivos. O Panorama volta amanhã às 7 da noite. Fique agora com o Debate TV, que trata do mercado de trabalho para a terceira idade. Uma boa noite para você. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.